e nossos amigos aqui é unboxing legalzão o midi a11 é um celular para ser considerado viu assim celular bom já com preço baixo e eu acho que dessa vez o midi acertou bem ela vai acabar competindo com marcas dessas mais conhecidas a gente trouxe dois graças a deus o vendedor declarou 60 dólares o pacote saiu 190 reais o pacote todo para os dois celulares muito bom ao midi mudou a cor da caixinha antes era preto depois passou para o branco agora é amarelo é isso aí não tem que ser sempre igual né ainda mais quem faz novidades né tem que pode estar mudando sempre então eu no vídeo falei que o midi se arrependeu e a minha opinião mesmo se arrependeu há tempo e agora ela provavelmente acertou muito vamos explicar o que que eu tô querendo dizer com isso o midi se caracterizou por praticamente 90% dos lançamentos dela foram acabamento premium nos últimos anos aqui eu tenho um midi one um ano pro na verdade ele é de dois ou três anos atrás olha só o sensor digitais vidro aqui é bonito eu não quero tirar essa película é bonito a tela é muito boa no caso é full hd e é um celular super legal e assim ela vinha vindo no fez o a3 depois o a5 pro o a7 pro aí ela resolveu fazer um celular de entrada a 7s legal é um outro nicho de mercado celular baratinho com android go 10 né 2 de ram 32 de armazenamento o termômetro zinho que foi a primeira vez que eles puseram e aí eles não puseram mais o vidro mudaram o mesmo acabamento para um celular barato ok só que aí eles lançaram o a9 com o mesmo acabamento mesmo acabamento a única diferença que tem um sensor digitais eu tenho uma brincadeira aqui essa aqui é a capinha do a9 e do a7s né do a7s eles são iguais em tudo só no sensor digitais que aqui tem o furo do a9 no outro não tem o resto elas são iguais então na verdade é a mesma carcaça ela usou só que para um celular com sensor g25 três câmeras já de 64 de armazenamento assim ela decaiu digamos né para esse aqui tudo bem então ela resolveu lançar o a11 que é praticamente o mesmo celular do a9 só que muito mais legal praticamente porque é o mesmo processador g25 mesmo as memórias quase as mesmas câmeras mesma bateria mesma tela mesmo android 11 aqui eu nem liguei ainda android 11 então aí só muda o acabamento o acabamento aqui nem se discute né acabamento super mais legal premium e um preço muito parecido aqui tem uma opção a mais quer dizer aqui você pode escolher 4 de 128 que é esse aqui ou 364 como o a9 o avião celular legal ele é um pouquinho mais leve esse aqui é o a7 ele é um pouquinho mais leve é um pouquinho maior pelo acabamento dele mas a tela é a mesma a as câmeras são a 8 megapixels as duas a mesma câmera traseira essa é de 13 megapixels Sony com abertura de 1.8 é muito boa aqui é uma de 16 megapixels com abertura 2 não sei qual vai ser o melhor resultado mas as duas são muito boa sendo que aqui a terceira câmera de profundidade e aqui é macro de 5 megapixels não tem profundidade tem a macro aqui não tem a macro e a ultra wide é de 120 graus 8 megapixels muito bom muito bom tudo muito bom só que esse celular aqui representa muito mais do que esse aqui né tem os mesmos aqui o termômetro 2.0 eles falam eles devem ter melhorado um pouquinho a eficiência do termômetro que nunca era muito muito boa mas deve ter melhorado um pouquinho é lindo é lindo é lindo é lindo é lindo então pessoal eu acho que dificilmente quem tiver para escolher um desses dois celulares vai nesse aqui mas provavelmente provavelmente esse aqui seria uma opção bem melhor deixa eu só abrir esse outro o cabinho de carga dele é sempre aquele vermelhinho né que eu nem olhei e esses cabinhos aí nós já tivemos alguns problemas com eles mas a gente vende bastante celulares né na verdade a porcentagem é pequena mas curiosamente a gente teve problema nesses cabinhos aqui é de 10 watts o carregador apesar de que eles dizem que aguenta 10 watts mas eu suponho que ele aguenta mais também a bandeja é de três berços assim como a 9 também a mesma coisa e ele pega todas as bandas é fantástico esse tem mais uma diferença diferença o bluetooth dele é 5 do a 9 é 4.2 pequena diferença pessoal sem enrolar muito mais o mid a11 android 11 também um celular genial não é caro e eu acho que vai agradar em cheio muita gente roda tudo 100 mil de antutu roda jogos pesados enfim jogos pesados roda no leve mas é muito bom muito bom mesmo celular vocês vão ver mais detalhes em outros unboxings né e reviews a gente só faz assim olha que legal esse botãozinho o sensor digitais desse é na lateral no a 9 é na traseira tá aqui ele muito celular a gente acaba se confundindo na verdade com a capinha é acaba sendo mais fácil bater aqui mas é mais charmoso aqui você dá um com a capinha ele atrapalha um pouquinho mas nada que você não consiga apertar botar teu dito digital aqui então valeu pessoal isso sem esticar mais é o nosso vídeo tudo de bom obrigado para quem assistiu tamo junto